Os municípios de São Vicente e Cubatão, localizados na Baixada Santista em São Paulo, ganharam hoje unidades de saúde para reforçar o atendimento à população. A cidade de São Vicente também inaugurou hoje a primeira academia de saúde. As três obras custaram um milhão e meio de reais e vão oferecer atendimento para prevenção, diagnóstico e tratamento. Em todo o país, 26 mil unidades de saúde estão sendo reformadas, ampliadas ou construídas. Destas, 7.520 já foram entregues e as demais estão em obras.